Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê Eu amo o Arp E eu vou explicar porquê Salve, salve pessoal Como é que tá? Beleza pura? Então hoje a gente vai fazer uma aula super, hiper e especial Porque a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito de falar Que é o Arp O Arp é o seguinte O que é essa coisa? A Ableton Ela inovou É uma das pioneiras do mercado Porque ela trouxe esse conceito de Audio elástico O que é o audio elástico? Você quando tá fazendo uma gravação Você pode gravar ou não Atrelado ou amarrado a um metrônomo Aquele famoso clique Que é o pulso da música Agora Tem músicos E não existia essa tecnologia De uns anos atrás Pro passado ainda Que não usavam o clique Nunca usaram Sempre foi A música na verdade Ela não precisa do metrônomo O metrônomo ele serve pra ajudar A tá todo mundo É... Ligado no mesmo Pulso Mas A música por si só Ela sempre foi feita Sem isso Quando você chega lá numa banda Tocando ao vivo Não tem um clique lá A galera tá toda no... É... No feeling Ali na vibe ali da coisa Só que pra gravar Ajuda muito o produtor musical Se... Caso haja um pulso E ele seja Contínuo Eu digo assim Ele não varie De propósito Durante a gravação Eu acho que ajuda bastante O produtor musical Quando a banda tá Ligada ali no... No... No relógio Né... Digamos assim E aí o que que acontece Pra você fazer Diversas coisas No Ableton Se você quiser por exemplo Trabalhar com samples Né... É... De... Sei lá Quer pegar uma música antiga E você quer Fazer um... Botar uma batida embaixo Se ela tiver Fora do Andamento Você... Não vai conseguir Ter um resultado Satisfatório Então você tem que botar ela no... Clic ali certinho Aí você... Aí eu... Eu mesmo vou me perguntar Mas como é que os DJs Antigamente Que tocavam com vinil Que é uma... É um instrumento Digamos assim Semi-analógico Né... Analógico Que tá pegando ali o... Como é que ele botava Era tudo na mão gente Ele ia acertando Ele ia acertando O disco Ali na mão É... Então o que acontece Quando veio a produção digital Possibilitou-se Você gravar E... É... Colocar todo mundo no tempo Só corrigindo Uma própria contradição minha Aqui O... Antigamente existia o metrônomo Claro que existia Né... Isso aí veio desde antes da gravação digital Né... E era usado sim É... Pelos produtores musicais Pra deixar A banda ali no tempo Mas Não era uma regra Tá... Bom É... Batemos já um bom papo Vamos chegar agora Na prática ali Né... É... Que eu vou mostrar pra vocês Sobre o conceito do audioelástico E sobre como a gente pode O que que a gente pode fazer Né... Quando a gente quer Warp-ar Alguma coisa Então é isso Ó... Eu... Tô aqui no Ableton agora Certo? Tô aqui no Ableton E aí a... A gente precisa pegar Uma música Pra poder fazer A... O Warp, né? Que é botar a música ali no grid Certinho Eu escolhi Uma música Muito bacana Do Pixinguinha Carinhoso Todo mundo conhece Acho que é fácil E eu acho que dá pra tirar um resultado interessante dessa história O que acontece é o seguinte O que acontece é o seguinte Tô segurando aqui primeiro o mouse Pra mostrar uma coisa pra vocês Quando eu soltar Você vai ver aqui Ah! Ele já analisou o áudio Tudo bem Mas olha aqui Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui Vou criar uma tela aqui Captura de tela Pronto Aqui ó É esse aqui Tá Perfeito Ó Ficou Uma coisa louca Bom Aqui Então vamos voltar pra cá Tá vendo aqui Eu puxei Eu puxei essa música daqui Pra importar São Sempre aqui São várias aulas em uma, né? O que que eu fiz? Eu tenho essa música do Pixinguinha aqui Em MP3 Na verdade é um arquivo Flack Ah! Eu simplesmente Puxei e arrastei aqui pra Session View Certo? Ele já criou o arquivo de análise Eu vou deletar isso aqui Vou deletar o arquivo de análise E eu vou puxar de novo a música pra você Você vai ver Que como a gente tá vendo aqui A tela do computador agora Você vai ver que a gente Vai criar um arquivo de análise Logo abaixo Ó Você vê que ele pensou Pensa rapidinho Porque minha máquina é boa E criou ali embaixo Eu li outro Arquivo Então aí Deixa eu ver aqui Uma coisa Display Capture Pode ficar aqui embaixo Pra aparecer minha carinha também Aqui E Vamos lá Voltando aqui pra Pra Voltando aqui pra Pro fio da meada Meada Cadê? Ah! Ah! Pronto Ele criou esse arquivo aqui Que é o Nome da música Com a Extensão ALS Que é uma extensão lá do Se não me engano Ableton Live System Que é esse arquivo de análise Que faz a música Ser analisada Ele cria Por padrão Um auto Warp Na música Eu vou fazer de novo Eu vou fazer de novo aqui Antes eu vou na Na tela de preferências E aí aqui ó Nessa aba aqui Record Warp Launch Eu vou desapelitar Auto Warp Long Samples Você vai ver na prática Como é que Funciona Alt Tab Vou jogar fora aqui de novo Esse Arquivo de Sistema do Ableton E vou puxar pra dentro Ele vai criar o arquivo? Não Não Vai criar o arquivo Mas É Você vê que ele já apareceu Diferente do outro Vamos pegar uma outra música Não Ainda não vou Mexer nisso não Vamos lá Aqui ó Vamos tocar essa música aqui Pra gente ver O que que acontece O que acontece Agora eu vou ligar o clique Pra vocês Pra vocês entenderem O que que tá acontecendo Em relação a música Ao metrólogo Tá certo Acho que não né Tá meio maluco Engraçado que o andamento Tá até um pouco parecido Mas Ainda não é o que a gente É Que é né Tá tão bom Não é o que a gente Ai meu canto Desculpa Loucura Olha Olha Tá loucão O negócio Olha Agora ficou mais maluco ainda Fica tudo errado Vai pra cima Meio pra baixo Meio não sei pra onde como é que a gente resolve isso agora aqui parei a música como é que a gente resolve isso agora fazendo o harp quando você aqui, uma maneira se você está lá aqui você não quer que ele faça o auto harp para clipes longos ele não vai fazer vai criar o arquivo de análise mas não vai fazer o harp todo o áudio que você jogar de dentro, de fora do live para dentro, ele vai criar esse arquivo de análise certo? mas se você quiser fazer o harp dele após você vem aqui e clica nesse botão aqui o harp eu ainda não vou fazer isso porque eu quero entender o que está aqui ele está aqui perguntando qual é o tipo de warp existem vários tipos de warp porque o que acontece esse warp ele é diferente o método do algoritmo do programa ele entende diferente quando é um bit ou é alguma coisa tonal ou são texturas repeat que a gente vai falar um pouco daqui a pouco complex e o complex pro bom para encurtar um pouco a história e depois a gente fala sobre os outros warps para você no caso aqui usar uma música inteira como a gente está fazendo agora com o Pixinguinha eu usaria o complex pro porém você tem que estar atento que o complex pro ele é um pouco mais pesado dentro dos ele é um pouco mais pesado dentro dos voltar aqui para a telinha do ebleton pronto acabou com essa história o complex pro ele é um pouquinho mais pesado do que os outros então se você está fazendo como eu já fiz muito um 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 isso tem um limite o ableton começa a ficar meio pesado quando você vai colocando muitos samples muitos e muitos samples mas bom como agora nós só temos um sample vai ser tranquilo rapidinho eu como já falei vou mudar para complex pro aí você vê que ele muda aqui embaixo aqui os formantes e o envelope isso são ajustes do arp que você faz para ver como estraga menos a sua música isso aí é uma coisa um detalhe importante o arp esse conceito do áudio elástico quando você puxa ele para lá e para cá você está puxando as ondas sonoras certo o aqui como você está vendo aqui você está puxando isso aqui para lá e para cá isso a gente tem que ter em mente que dependendo do quanto você esticar isso pode estragar demais a música e aí os formantes e o envelope ele serve para dar uma equilibrada nesse ajuste que eu particularmente chamo de estragalizer bom vamos lá você falou demais vamos fazer o arp aqui da primeira música ele quando ele cria esse arp ele cria o arp mais que eles chamam de straight que é um arp que não tem marcações eu vou tirar o arp antes e mostrar uma coisa para vocês vocês estão vendo que a música tem um andamento é a dela lá própria e o clique está errado a gente sabe agora eu vou aumentar e diminuir o vpm da música como ela está sem o arp ela não vai interferir não mudou deixa eu botar aqui em vinte não muda sacou? porque ela não está arpeada agora eu vou botar o ar eu vou botar para cento e vinte essa música eu já arpeei alguma vez na vida e ela chega perto de cento e vinte sim é eu sei alguma coisa de cento e vinte e seis cento e vinte e três a gente vai descobrir isso junto agora mas olha só está aparecendo mas talvez um pouquinho mais rápido e está errado o arco lógico é enfim agora eu vou botar aqui mais rápido ah perdão eu não tinha feito eu não habilitei o arco dela vamos lá de novo vou dar até um ctrl z para explicar para explicar uma coisa aqui para vocês eu aumentei para cento e oitenta e dois e cliquei no arpe o programa ele entendeu o live ele entendeu que estava que aquela música era em cento e oitenta e dois e o arpe que você queria era cento e oitenta e dois eu vou deixar em cento e vinte de novo para a gente fazer bater o arpe a partir dali como eu já disse eu já sei que essa música está perto disso mas a gente está fazendo como se fosse a primeira vez na vida que nós estivéssemos fazendo juntos eu e vocês quem está assistindo o arpe bom liguei aqui o arpe clicando nesse botão aqui está parecido agora eu vou botar aqui cento e cinquenta vai ficar agora ficou já quase um freco né cento eitenta e vinte ok agora a gente já está entendendo como é o conceito do arpe e do áudio elástico ele influencia não só a onda sonora mas também como o BPM da música certo agora vamos botar isso aí no clique porque você consegue a partir dessa ferramenta botar tudo no clique 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 certo então vamos lá a primeira coisa que eu faço quando geralmente eu não conheço uma música e eu vou fingir que eu não conheço carinhoso é sentir primeiro pulso dela sem o arpe e isso quando ela está sem o arpe eu posso inclusive dar um tap tempo para chegar o mais próximo possível dela então vamos lá vamos escutar vamos escutar vamos escutar vamos escutar vamos escutar 1 2 3 2 3 4 1 e o andamento 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 vamos agora voltar para o início aqui fazer o arpe dela cliquei no arpe de novo e aí agora é uma tarefa eu escolhi essa música e vou explicar para vocês porque primeiro além de ser uma música que está meio que no no sangue de todo mundo aqui é uma é uma música que ela tem uma entrada que é um pouco difícil que ela entra em Anacruz Anacruz é quando a música ela não começa exatamente no primeiro compasso né o primeiro tempo do compasso né lembrando né que a gente tem aqui uma música eu estou definindo que ela é 4x4 apesar dela poder também ser interpretada em 2x2 mas é agora eu tenho que definir onde é o primeiro compasso da música e é isso a gente faz escutando de novo sempre escutando vai escutar mil vezes quando você sai depois de um harpe você já conhece a música de cabo a ralo porque é isso você vai escutar várias vezes pedacinhos da música até achar onde é o pulso onde você quer vamos lá na prática já descobri onde é que está o 1 vamos ver se vai dar certo aqui eu vou puxar o 1 ele está aqui no 1 4 vou tirar ctrl z e vamos achar juntos eu acho que é melhor contar em 2 do que em 4 ok entendeu como é que é fácil mas ao mesmo tempo exige um pouco de atenção você entender onde é que está o primeiro compasso da música eu vou chutar chutar não eu olhando olhando ali o cursor vou fazer mais uma vez para vocês olhando a gente consegue entender olhando aqui o cursor aqui ó vou tirar o follow eu vou tirar o follow e vou deixar como página volto de novo lá nas preferências look feel é follow o behavior você bota em page certo vai ver que é lá no mouse dá mais a vai mudar a página não vai ficar acompanhando tá vendo o cursor ah tá agora sim vai ficar aqui andando quase compasso na tela próximo compasso vá olha o cursor ele está sempre batendo no 4 aqui ó 1 2 1 2 1 ele está batendo no 4 então por que eu digo ele está batendo no 4 aqui ó 1 2 3 4 e o 1 aqui no arco ele está batendo no 4 então eu vou trazer o 1 pra cá ele já começa ali no ar na cruze e aí aqui vamos lá clicando você clica duas vezes em cima bem em cima aqui da linha do 1 1 e seta set 1 1.1 1.1 1.1 né ele está dizendo que é para você setar aqui o primeiro compasso não é para fazer isso é para clicar duas vezes só e aí você tem algumas opções aqui não vou falar sobre as outras opções agora a gente está falando somente de warp é e a gente tem essas opções aqui você pode primeiro setar como o primeiro compasso aqui se fosse o clipe ia começar todo aqui você viu que ele não começa mais daqui de trás mas não é isso que eu quero eu quero o clipe todo mas eu quero que aqui seja 1 aí o que eu vou fazer clico aqui boto ele como 1 mas eu puxo para cá para trás é o o início do clipe só que o que acontece eu já vou dar já uma passar uma visão fortíssima para vocês que é o seguinte daqui para trás ele só tem três tempos então eu poderia até botar como é o 2 por 4 eu poderia mudar aqui o poderia mudar aqui o poderia mudar aqui o tipo de tempo na na própria aqui aqui o o signature a a a a a a a gente muda aqui tá tá então vamos lá se você mudar aqui para 2 por 4 esse aqui vai ser o primeiro negócio então você pode até botar aqui ó clica com o botão direito e bota aqui o app from here você vê que ele puxou a música e criou esses pontos de ancoragem durante toda a música e aqui tem uma sobra de música que a gente fecha aqui para ficar melhor você viu que ele criou um ponto de ancoragem em toda a música porque o que ele fez ele puxou um pouco mais para frente ou mais para trás o áudio vou mostrar para vocês aqui ó se você clicar duas vezes e puxar para cá olha o que acontece com a música vou botar aqui no normal agora aqui ó volta para cá vou puxar aqui para isso ele está só na terceira sacou qual é a diferença vou fazer mais uma vez vou até puxar mais o que aconteceu ele esticou demais essa essa parte aqui que era para durar somente um compasso ele durou três compassos e os outros três compassos se tornaram um compasso só por isso que ele fez essa coisa rapidona né você pode fazer para botar a música inteira em cada compassinho ali eu acho que é aqui aí eu venho de novo aqui ó mando o ápio vamos botar isso aqui no clip pra gente ver x até x x Já tá quase, já deu uma melhorada já, agora a gente pode tentar aqui ó, dar um afronria pra ver o que acontece, ver que ele mudou aqui as coisas, deixa eu ver onde é que tá na câmera, pra também não atrapalhar vocês, ah tá bonita, tá bem, tá no esquema, tá, então, a gente já chegou perto, viu que ele andou pra caramba ali, e vamos dar uma escutada pra ver se tá curtudo no clique, eventualmente um ponto ou outro vai estar fora do clique, e aí você vai ali, ponto a ponto, recuperando, colocando aqui, tudo ali no grid, vamos escutar. E aí E aí E aí E aí E aí vamos dar uma olhada aqui fazer um teste uma coisa uma coisa importante é quando você cria um ponto de ancoragem desse daqui desse ponto que foi criado pra frente ele não é mexido mais nada agora pra trás ele é mexido até o próximo ponto de ancoragem pra vocês entenderem melhor eu vou pegar e vou puxar aqui ó esse óleo que você viu puxando pra lá e pra cá ele só tá mexendo nos pontos entre o ponto de ancoragem sacou? é... fiz besteira ctrl z pronto agora eu queria fazer um teste aqui em puxar você vê que ele cria essa esses pontinhos aqui isso aqui é onde o algoritmo sugere aonde a cabeça do tempo então a gente experimenta aqui um pouco puxar isso aqui pra cá isso aqui pra cá e ver o que que dá ver se vai estar mais dentro esse aqui também estava pensando mas vamos ver e aí você vem aqui você não precisa voltar a música toda pra ouvir você vem não em alguns gol de serem passos antes? três org somentes pistões? um? dois? um tô de brincar eu acho que ficou um mais dentro e eu achei mais tempo entro Laura tá lá tá tô indo também tá panno óhil De convenção são muito complicadas Geralmente normais Vou dar uma olhada aqui com mais Ó, eu acho que não está batendo Eu botaria isso aqui Um pouquinho mais pra cá Esse aqui eu puxaria um pouquinho mais pra cá E esse aqui pra trás Aí vem aqui, ó Dá mais um tapinho aqui Aqui Chamou aqui Não sei porque tem esse Mas eu vou tirar O programa também erra pra caramba, gente Né, então assim Você precisa fazer uma, e acerta muito Mas você precisa fazer Uma avaliação mais minuciosa Pra saber exatamente O que que Tá ali É Acontecendo, entendeu, pra você ter certeza De que está tudo batendo Perfeitamente No lugar Tem beat que Com uma leve Olha eu fazendo as coisas aqui Eu sou viciado Eu sou o tarado do harp Eu gosto de ficar fazendo Coisas no harp Vai passando Eu vou olhando aqui Já vai botando Aí a gente volta e escuta Vamos escutar essa convenção de novo aqui Beio oi 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 oio Um quão Um quão Um quão Um quão Um quão Ai oi Eu tô até Que emocionário Com esse Porque o resultado vai ser revido aqui a pouco Parece uma coisa boba, mas quando entrar um beat, entrar uma linha de baixo, de cima, quando as coisas começam a tocar já. Bem feliz. Você não precisa fazer uma música boa. Você pode pegar só uma para a galera que gosta do sample. Eu vou mostrar também como é que faz para fazer só uma... Presta atenção. Já está meio errado ali. Está errado. Vamos lá. Esse aqui eu vou tirar daqui. Vou puxar esse aqui um pouquinho mais para cá. Quando você puxa, às vezes, vários, os outros já meio que acertam. E aí você não precisa ficar tão... Ó, ó, ó. Esse aqui está muito errado. Aí, quando você puxa um que está muito errado, você pode vir aqui e mandar aqui, ó. o arco from here. De novo. Uma outra... Uma outra... Dica muito boa. Quando você vai criando esses pontos de ancoragem, o e-botão, ele faz o cálculo da média do BPM. Lembra que eu falei que era um 123 a 126 BPM? Ó, até agora nós estamos aqui em 123.57 BPMs. Uma dica muito boa que eu aprendi com o seu Bruno Queiroz foi você pegar aqui, ó. Esse... Opa! Esse número, 123.57, bota aqui, 123.57. E aí você clica com o botão direito aqui, ó. E bota... Warp from here. Start at. 123.57 BPMs. Olha o que que aconteceu. Ele criou a música toda, warpeada nos 123.57 dali pra frente. Ele criou menos pontos de ancoragem. E a gente vai ver agora se deu certo isso ou não. Porque às vezes não dá certo. Já vi que não deu certo, né? Você pode fazer isso ao vivo, tá? Ó, você pode fazer enquanto o ar está tocando. Boa! Muito atrasado! Tirem esse ponto de ancoragem aqui. Vou voltar. Agora eu vou fazer rápido. Modo rápido. Como se fosse eu fazendo aqui no estúdio pra fazer o negócio rápido. já entrou já tem que escutar com mais minúcias e aí você outra dica tira aqui ó tira o clique e vai e sente a música e olha o áudio olha a onda sonora isso é muito importante você está focado ali na hora só não é porque é ela que vai te responder aonde está cada coisa e olha assim tipo esse um ele tá aqui no meio do tempo aqui não era para estar aqui e aí agora aqui eu mando o arco eu vou voltar ao arco porque eu achei que o sobre aquele andamento ele não tava batendo tão certo porque continua até bater 123 57 mas eu achei que deu meio que uma zoada eu vou voltar aqui tem que dar uma puxadinha e aí eu mando de novo o arco rio a partir daqui eu acho aqui eu fiz besteira e aí eu acho que eu que é e aí Aí agora aqui é um outro ponto que é importante, você tem que olhar sem o clique. Ó, é isso aqui. Ele dá uma atrasada e a gente vai ter que descobrir aonde que vai puxar, porque talvez esteja certo agora. Opa! Isso às vezes acontece, então olha que a gente é. Ah, isso aqui é depois da convenção. Vamos lá. Vamos para saber, descobrir onde está errado. Perdeu? Vamos lá, tem que descobrir onde está errado. Olha a menção. Não é um monte de chá de tempo. Isso aqui é até agora. eu acho que estou achando errado agora o que a gente vai fazer ele dá uma rateada mesmo lá na gravação vamos ter que pensar aqui é esse um aqui é aqui agora sim vou mandar até o arco fronrir aqui é pra gente se achar vou botar o clique também pra já ter essa glória a Deus embora só que saindo de novo talvez seja aqui já está errado eu acho que é aqui as vezes ele bate fora do ponto também sabia? e as vezes ele indica o ponto que talvez seja o ponto errado depende do instrumento que é Calma, calma, calma Mas chuva, vocês estão ouvindo a chuva lá fora? Vai quer hoje é terra Já meio que descobri Já descobri onde é que é Está aqui Vamos lá Mas você tem que pedir para acertar também Um outro tipo de Warp seria o Warp Straight Você bota aqui Ele bota tudo zero Como se fosse no andamento que está ali rolando Às vezes funciona Funciona muito para a música eletrônica Para fazer o Warp de música eletrônica é uma coisa ridiculamente fácil Porque está tudo no clique Eu já estou indo na mais difícil de todas para vocês Para vocês ficarem ligados E aprender a fazer o melhor Warp possível Fiz besteira de novo Vamos achar aqui Ah, esse é fácil de achar porque Foi o último que eu dei aqui o Warp Mas vamos vir de um pouco mais de trás Aqui ó Puxa para cá ó puxa aí um pouquinho mais pra cá gente chegar lá com o botão direito mandar fazer um arco automático funciona mas não tem nada mais seguro do que você colocar o arco ele na mão sendo ele olha mais em músicas difíceis como essas você só vai ter a certeza do que quer quando colocar ali a olhar a onda de áudio ver aqui ó que é o início da oi 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 esse aqui eu vou travar aqui o outro que encarni só pra travar porque na verdade eu quero puxar esse aqui um pouquinho pra trás ou puxo esse que é um pouquinho pra trás que vai automaticamente puxar o anterior, pra gente ter menos nós ó, tá vendo? só de olhar eu já consigo identificar onde é que são as cabeças eu não preciso nem ficar escutando tua música assim só de olhar eu já pego aqui e já vejo e você também vai ser apto pra fazer isso a partir do momento que você treinar gastar um tempo no programa fazendo essa coisa acontecer só tô na dúvida aqui desse pedacinho aqui ó já sei olha que é que tá isso aqui tem que tá batendo na cabeça e esse aqui também tem que tá batendo mais na cabeça e aí a gente vai ter talvez aqui deixa eu ver aqui o finalzinho tá meio Eu acho que é isso mesmo, só que ele dá uma atrasadinha ali, então a gente puxa Então, tem que entender, agora ouvindo sem o clique Aqui ó, é porque dá uma, vamos entrar aqui ó Opa Vamos ver de novo Não, tá errado, tá errado Sem o clique Já achei, é aqui Vamos dar uma sorrida aqui Tem que puxar O que que acontece? Essa música, o final dela, como diversas outras músicas, ele tem uma dinâmica para deixar o som mais lento Ela vai caindo o andamento da música no final Eu vou deixar no mesmo clique, só por questões de estudo da gente Mas vale a pena você, às vezes, não arpear essa parte e deixar a dinâmica fluir Ó, você vê que ela dá uma atrasadona Essa aqui tem que fazer o finalzinho não Ó, é aqui na verdade E a música não tá completa? Que vacilão Mas a gente não precisa dela toda Então vamos lá Agora, vamos escutar a música inteira no clique Pra ter certeza que não tá Nada fora do clique E aí depois a gente vai brincar Pichinguinha, vamos lá Pichinguinha, vamos lá Pichinguinha, vamos lá Pichinguinha, vamos lá Pichinho, vamos lá Música Amém. Amém. Matarás a paixão, que me consola em meu coração. Então serei feliz, bem feliz. Não sei porquê Bate feliz Quando te ver Ai que beleza Vai ter um sentimento Quando te ver Ai que beleza Humm, interessantíssimo Olha só Vamos começar a brincadeira agora Joga aqui, olha Vou jogar aquele famoso 909 Ou melhor, vamos fazer uma outra coisa O que tem aqui? Vamos ver Eita Não Não A 120 BPM ia ficar meio louco, né? Mas não, acho Humm, ainda não achei nada Humm, não Vamos ver aqui Procura rapidamente Só pra gente não botar qualquer coisa Vamos ver como é que fica isso aqui Vamos ver Boa! Você sabe como? Aqui, ó. Pra você dar uma... ...a certificação dos cantos. Mas eu não tenho... ...ele realmente preciso, né? Então, eu acho que geralmente é mais... ...e o cantor. Aí você pode brincar e botar um beijo. Quer ver? Vou botar um beijo. Que difícil, cara. Boa! Saúde! Boa! 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 Enfim, aqui a gente já começa a pensar em várias coisas, eu não gosto muito desse Efeito, mas como eu estou no outro computador aqui, eu vou depois mostrar umas técnicas avançadas, mas quando eu estiver com a minha máquina de produção mesmo Bom, já fizemos o ARP, já botamos ele todo no clique, agora é a sua criatividade que manda Você pode gravar coisas por cima, você pode sampliar um pedacinho só da música, fazendo assim, vamos achar um pedaço sampliável Aqui no início a gente sabe que não é Deixa eu ver aqui Oito compasso aqui Eu posso chegar aqui e dar CTRL L, eu vou lupiar só esse pedacinho Já virou E aí você pode ir Chegar aqui ó Eu vou botar aqui pra acontecer Eu vou botar aqui pra acontecer Eu vou botar aqui pra acontecer E aí você faz o doideiro que você quiser com isso entendeu É... Você pode fazer meio... Coisas diferentes, botar efeitos O ARP ele é a base de tudo Ah... Você quer fazer qualquer sample Você tem que trazer ele pra dentro e fazer o ARP Bom, espero que tenha esclarecido algumas coisas pra vocês Até a próxima aula, até o próximo vídeo Obrigado, até mais E aí E aí E aí E aí E aí